Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 39, Decisão Simples. Aqui fala Wagner Gaspar, do canal Programa e Seu Futuro. E vamos nesta aula aprender como utilizar o C, a instrução IF. Enfim, normalmente é muito comum na programação a necessidade de fazermos algum teste para então decidir que caminho seguir ou que ação executar. E aí, o que significa esse fazer um teste? É como se fosse fazer uma pergunta realmente. E aí eu tenho aqui uma pergunta. Brasília é a capital do Brasil? Brasil, perceba que essa pergunta pode ser respondida simplesmente com um sim ou com um não. Então, Brasília é a capital do Brasil? Sim ou não? E aí nós sabemos que, nós vimos na aula anterior, que quando a resposta é sim, é equivalente a 1 aqui na linguagem C. E quando a resposta é não, é equivalente a 0 aqui na linguagem C. Vamos, então, fazer um programinha bem simples aqui. Não para verificar se Brasília é a capital do Brasil, que nós sabemos a resposta. Mas, para pedir um número para o usuário e verificar se esse número é negativo. Então, eu vou deixar aqui essas variáveis. Nós vamos utilizar apenas uma. Eu vou tirar aqui a variável B. E aí eu vou pedir, então, para o usuário digitar um valor qualquer. Digite um valor qualquer. Feito isso, eu vou, então, utilizar a nossa função de entrada para ler o número que o usuário vai digitar. É um número inteiro, então, %C. E eu vou salvar na minha variável A. Feito isso, tenho o número lido. Agora, o que eu quero fazer aqui? Porque, pensando em português, é algo desse tipo aqui. Se, aí aqui dentro eu vou ter A. Lembrando dos operadores lógicos que nós vimos na aula passada. A é menor do que zero? Eu quero descobrir se o número que o usuário digitou é um número negativo. Perceba que o que eu tenho aqui é uma pergunta. A é menor do que zero? Se for, eu vou colocar aqui um par de chaves. Se for, nós vamos fazer algo aqui dentro. Se não, nós teremos a continuação, a finalização do nosso programa aqui. Como que eu faço essa estrutura, então, na linguagem C? Muito simples. Esse nosso C vai virar o IF. Que se for traduzir esse IF do inglês, é literalmente, vou colocar como comentário aqui, o IF traduzindo do inglês é literalmente o C, no português. E aqui dentro desses parênteses, eu coloco o teste que eu quero fazer. Bom, se eu quero verificar se um número é negativo, então, que número que eu quero verificar? Um número que está na variável A. Para ele ser negativo, qual a condição para ele ser negativo? Ele tem que ser menor do que zero. Nós aprendemos como fazer esse teste na aula passada. Se ficou dúvida, reveja a aula passada. E, se necessário, poste a sua dúvida nos comentários. Então, se A for menor que zero, então, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Vou colocar aqui um printf. E aí, eu vou imprimir aqui valor negativo. Vou saltar uma linha aqui após. Vou saltar uma linha aqui antes e vou colocar uma tabulação. Agora, eu vou colocar outro printf aqui embaixo. E neste printf, eu vou começar saltando uma linha e vou escrever continuação do programa. E aí, eu vou executar esse programa. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele, para a gente entender melhor o que está acontecendo aí. Perceba que eu já tenho aqui a mensagem na tela. Digite um valor qualquer. Eu vou digitar o valor 5. E vou pressionar Enter. Olha o que aconteceu. Só apareceu na tela continuação do programa. Por quê? E esse valor aqui, esse printf aqui, o que aconteceu com ele? Vamos entender o que aconteceu aqui. Esse nosso if é o C. Se eu digitei o valor 5, 5 é menor que 0, isso é falso, concorda? 5 é maior do que 0. Se deu falso, ele não vai fazer o que está aqui dentro. Esse if só vai fazer o que está aqui dentro se o teste for verdadeiro. Como o teste foi falso, ele não fez o que está aqui dentro. Ele fez o que está abaixo do if. Perceba que nós temos aqui uma identação, ou uma indentação. A linha 19 está dentro do if. A linha 20 está fora do if. Por isso que só apareceu esta linha, continuação do programa. Perceba que agora eu vou executar o meu programa novamente. E agora eu vou digitar aqui o valor menos 1. E vou pressionar Enter. Perceba que agora as duas linhas foram executadas. Por quê? Menos 1 é menor que 0. Verdadeiro executou esta linha aqui. Valor negativo. E aí, em seguida, ele continuou o que está abaixo do if. Continuação do programa, que foi impresso aqui. Então, perceba que a estrutura if é extremamente importante na programação. Ela permite que a gente faça aqui um teste. E o resultado desse teste sempre grave essa palavra. O resultado de um teste como esse aqui sempre será ou verdadeiro ou falso. Lembra como nós vimos na aula anterior. Isso aqui vai gerar o resultado 1, se for verdadeiro, e 0, se for falso. Quando a gente consegue gerar esse resultado de verdadeiro ou falso, nós temos aí a possibilidade de escolher qual caminho nós vamos seguir aqui no nosso programa. Perceba que esta linha 19 apenas é executada quando o teste é verdadeiro. Consequentemente, se o teste for falso, o que está dentro do if é saltado, ou seja, não é executado. Então, dessa forma, eu salto um conjunto de instruções. E aí, nós conseguimos, então, tomar decisões no nosso programa. Nessa aula, nós aprendemos como utilizar a estrutura de decisão if, que é o se, aí na nossa língua portuguesa. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal. Pressione o sininho para ser notificado. E deixe o seu like aqui na aula. Isso ajuda muito o canal a crescer. Isso indica para o YouTube que você gostou do nosso conteúdo. Que o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade. E não se esqueça, não saia de uma aula com dúvidas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, poste nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.